Você já deve ter se perguntado qual é a estratégia de Jair Bolsonaro com relação ao caso do COAF. Nós vimos recentemente a entrevista do ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, para o jornal do SBT. E foi uma entrevista pouco contundente, sem muitos esclarecimentos. Até mesmo a própria base de aliados e apoiadores do governo Jair Bolsonaro cobraram maiores esclarecimentos de Fabrício Queiroz porque acharam que a entrevista não foi lá muito convincente. A única coisa que ele disse na entrevista é que a responsabilidade em caso de condenação é toda dele, que a família Bolsonaro não tem nada a ver com o problema do COAF. E maiores esclarecimentos ele iria dar ao Ministério Público. Mas você precisa ter em mente que Jair Bolsonaro tem hoje dois grandes problemas. Problemas maiores do que o Onyx Lorenzoni e o Caixa 2. Problemas maiores do que Paulo Guedes e os fundos de pensão. Problemas maiores do que Damaris Alves e a sua ONG que supostamente sequestravam e traficavam crianças indígenas. Os dois grandes problemas hoje de Jair Bolsonaro são o caso do COAF e Ricardo Salles, futuro ministro do Meio Ambiente. E obviamente o problema do COAF é um problema maior do que Ricardo Salles. Mas Ricardo Salles é um problema porque ele já estava sendo condenado por improbidade administrativa pelo Ministério Público de São Paulo porque supostamente ele havia favorecido empresas de mineração enquanto ele era secretário do Meio Ambiente do governo de Geraldo Alckmin, do governador Geraldo Alckmin. E agora ele ouve a condenação. Então o fato já está consumado, já é um fato consumado a condenação de Ricardo Salles. E aí o que acontece? Existem algumas ações populares no Ministério Público, solicitando que Ricardo Salles não seja empossado como ministro por conta dessa condenação de improbidade administrativa durante o seu período como secretário do governo de Geraldo Alckmin. E tudo isso, na verdade, é consequência do próprio discurso de Jair Bolsonaro durante as eleições e algumas semanas, e que ele continuou, permaneceu com esse discurso, algumas semanas após as eleições, quando ele saiu vitorioso, de que ele seria implacável contra a corrupção, que ele iria romper com todo esse sistema corrupto que havia no Brasil. Só que, e quando se houvesse alguma condenação de algum ministro, ele ia pegar a sua caneta BIC e iria expulsá-lo, iria removê-lo do Ministério imediatamente. Só que após o caso de Ricardo Salles, nós vemos que Jair Bolsonaro vai dar algumas concessões para condenados. Ele vai ter algum afrouxamento, a caneta BIC não vai ser mais tão pesada como nós vimos agora com relação a Ricardo Salles. E Ricardo Salles se manterá no governo porque, na visão de Jair Bolsonaro, a condenação foi uma condenação política e não por corrupção, como você pode ver aqui na descrição do vídeo. Só que isso, existem pessoas que vão defender a vertente de que houve uma condenação política e vão ter pessoas que vão defender a vertente de que não houve, que a condenação não foi política. O que nós temos que tentar interpretar, tentar entender, é como a população vai encarar essa condenação, essa fala de que Ricardo Salles é um condenado político. Porque é uma fala que se assemelha bastante com a fala levantada pelos petistas com relação ao ex-presidente Lula, ao dizer que Lula é um preso político. E aí você vê os petistas falando que Lula é um preso político e o governo falando que Ricardo Salles é um condenado político. Você vê que as duas coisas são muito parecidas. E nós temos que tentar entender como que vai ser digerido, como que isso vai ser interpretado pela população. Pode ser que a população interprete assim de forma, olha, pau que bate em Chico não está batendo em Francisco. Porque preso político, condenado político, pode ser a mesma coisa o que acaba podendo enfraquecer Jair Bolsonaro. Tanto que existe uma base de aliados Jair Bolsonaro que fala que ele precisaria retirar Ricardo Salles do governo porque ele enfraquece esse discurso anticorrupção e também enfraquece a imagem do futuro ministro Sérgio Moro, como nós já vimos falar daqui com relação a Onyx Lorenzoni. Esse caso, obviamente, desgasta o governo Jair Bolsonaro e a oposição, solicitando com as ações populares, solicitando que Ricardo Salles não assuma o seu cargo como ministro, desgastam ainda mais. Mas a oposição está fazendo o papel dela. E é engraçado que o Partido Novo, que é o partido de Ricardo Salles, que falou que iria romper também com tudo que está aí, que ele seria o partido da nova política, não se pronunciou ainda e está em silêncio com relação ao caso, a condenação de Ricardo Salles. Então, mostrando que o Partido Novo não é lá tão novo assim. Só que esse caso do Ricardo Salles, ele foi eclipsado pelo problema do COAF. Mas Ricardo Salles também vai se beneficiar da estratégia adotada para o caso do COAF. E para você entender qual que é a estratégia de Jair Bolsonaro com relação ao caso do COAF, você tem que ter em mente que o que pega para Jair Bolsonaro mesmo no caso do COAF é aquela transação bancária de R$24 mil para a conta de Michele Bolsonaro, que Fabrício Queiroz fez, segundo Jair Bolsonaro. E Fabrício Queiroz corroborou com essa versão de Jair Bolsonaro lá na entrevista que ele deu ao SBT, falando que foi um empréstimo. E aí, para você entender essa estratégia, você tem que partir da premissa de que Jair Bolsonaro não vai conseguir comprovar que de fato houve um empréstimo. E ele não vai conseguir comprovar por dois pontos. Primeiro, é porque de fato pode ter ocorrido um problema de corrupção, ou seja, esse dinheiro é proveniente de corrupção, mas também porque esse empréstimo pode ter ocorrido por dinheiro espécie. Não foi feito um contrato e não tem como comprovar transferências bancárias de Bolsonaro para Fabrício Queiroz ou saques no valor de R$40 mil. Então, se não tem como comprovar, não tem como apresentar esses comprovantes. Então, Bolsonaro não vai ter como provar que de fato ocorreu um empréstimo. Mas é isso que está pegando para Jair Bolsonaro. É um empréstimo, é esse valor de R$24 mil que foi feito na conta, que foi depositado na conta de Michele Bolsonaro. Mas e o resto do problema? O resto do problema é com o filho dele. E Jair Bolsonaro pode muito bem falar, olha, esse é um problema do meu filho, eu não sabia o que ele fazia no gabinete dele no Rio de Janeiro. E é uma desculpa muito parecida com aquela que o ex-presidente Lula falava, olha, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. É uma desculpa tosca? É. É uma desculpa ruim? É. É uma desculpa fraca? Também é. Só que é uma desculpa possível de ser dada. É uma desculpa que tem como você ser dada. É uma desculpa aceitável. É fraca, mas tem como aceitar, porque de fato não tem como saber o que nossos filhos ou o que nossos pais, o que nossos irmãos estão fazendo nesse exato momento. Não tem como a gente saber 100% o que as pessoas que nós conhecemos fazem durante todo o seu tempo. Então é uma desculpa possível e é uma desculpa aceitável. E ele pode jogar toda a culpa no filho dele. Só que tanto Jair Bolsonaro quanto Flávio Bolsonaro, eles estão ancorados, principalmente Jair Bolsonaro, com o artigo 86 da Constituição. Esse artigo 86 é muito importante, porque no parágrafo 4º desse artigo está escrito lá que o Presidente da República, o Presidente da República, no seu mandato vigente, não poderá ser condenado por atos estranhos ao seu exercício das suas funções atuais. Ou seja, o link está aqui na descrição do vídeo para você entrar. O Presidente da República não pode ser condenado por problemas de corrupção, anteriores ao seu mandato. Então o caso do COAF, ele é anterior ao mandato de Jair Bolsonaro. Então o que é a base, qual é a estratégia de Jair Bolsonaro? Empurrar ao máximo esse caso do COAF, o depoimento de Fabrício Queiroz, e a resolução desse caso, para a sua posse no dia 1º de janeiro. Porque quando o Bolsonaro jogar esse caso, quando o Bolsonaro assumir, esse caso do COAF vai perder toda a força, tanto que até a própria base, tanto que até a própria oposição, sabe que o caso do COAF perderá a força após a eleição de Jair Bolsonaro. O link está aqui na descrição do vídeo. Porque com a posse de Jair Bolsonaro, já não mais poderá ser condenado. Esse caso do COAF vai ficar enfraquecido, ele só vai poder ser condenado após o seu mandato, daqui 4 ou 8 anos. Então, nesse período de 4 anos, Jair Bolsonaro, claro, esse caso do COAF vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai até virar uma grande brincadeira, vai cair. Porque no Brasil tudo vira piada, tudo vira brincadeira, e isso vai acabar virando uma piada para o governo Jair Bolsonaro. E aí, o que acontece? Após a posse do presidente, sempre tem um período de muita expectativa, um período de entusiasmo. Então, isso vai acabar perdendo a sua força, e por consequência, o próprio caso do Ricardo Salles também vai acabar caindo no ostracismo, no esquecimento, e ele vai poder continuar como ministro do Meio Ambiente. E você percebe que já há, de fato, um alinhamento dos políticos, dos membros do governo, para jogar o caso do COAF para após o depoimento, para jogar o tanto depoimento do Fabrício Queiroz, como a resolução desse problema do caso do COAF, para após janeiro, para após a posse de Bolsonaro. Porque o discurso do governo está muito bem alinhado. Olha, precisa precisar, quem tem que prestar esclarecimentos é o Fabrício Queiroz, quem tem que ver isso é o Ministério Público. Tanto o Onyx Lorenzoni já falou isso, o Sérgio Moro de Janeiro também já falou, bem diferente do bate-cabeça que estava ocorrendo lá no começo de dezembro, quando esse caso do COAF estourou. O Onyx Lorenzoni deu declarações astrosas, Sérgio Moro virou de coisa e foi embora. General Heleno também falou que era uma questão de valores, era uma questão de valor muito pequeno. Enfim, houve um bate-cabeças grande, mas agora o discurso está alinhado. E por que está alinhado? Para poder empurrar esse caso, esse problema do COAF para após a posse de Jair Bolsonaro, quando ele vai estar respaldado pelo artigo 86 da Constituição. E é por isso que essa é a estratégia de Jair Bolsonaro, jogar com o tempo para fazer com que esse caso do COAF perca o seu impacto, perca a força e depois acabe caindo, virando até mesmo uma brincadeira, uma lenda aí do governo. E assim ele não vai ser condenado. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários as suas impressões, qual é a estratégia que você acha que Jair Bolsonaro está adotando para resolver esse caso do COAF. Tem tudo que eu falei, todas as reportagens estão aqui na descrição do vídeo. Tem também o link para o meu Facebook para você entrar lá e bater um papo comigo de uma forma mais fácil. Lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.